Olá, meus amores. E aí, como é que vocês estão? Se cuidando direitinho, usando máscara, álcool em gel, mantendo distanciamento social, tudo tranquilo aí na casa de vocês? Com a Pró Maria, aqui tá tudo tranquilo, graças a Deus. E hoje nós vamos falar sobre xilogravura. Agora, lembra que naquela nossa aula sobre cordeco, lá nas ilustrações da Pró, olha, falou sobre essa ilustração aqui da frente, pronto. Hoje nós vamos falar sobre xilogravura. Não me estranha, não é? Pronto. O que é a xilogravura? Xilogravura são essas ilustrações que na maioria das vezes, olha só, é comum aparecer na frente dos cordeis. Mas se vocês repararem bem aqui atrás da Pró, olha pra isso aqui, olha a quantidade de imagens que a Pró trouxe pra vocês. Tudo isso aqui atrás são xilogravuras. Bom, nem sempre, né, o homem, ele teve disponível pra ele a impressora, como vocês conhecem, as máquinas de xerox. E aí, como é que eles faziam, na verdade, para reproduzir esse material? Eles utilizavam de prensas, que era você prensar o papel e copiar uma espécie de carimbo, agora um carimbo gigante. Bom, e aí depois, com o passar do tempo, eles foram descobrindo outras maneiras, maneiras um pouco mais baratas. E uma delas é a xilogravura, que é você pegar um pedaço de madeira e aí você vai, olha, entalhando o vasinho, que é entalhar. Você vai tirando o excesso de madeira, o que você acha que é excesso, para construir essa imagem. Essa xilogravura é uma característica, né, das capas de cordel e que a gente sabe que o cordel é de onde? Do nordeste, que é uma característica do povo nordestino. Bom, e hoje a gente vai tratar sobre a xilogravura. Na nossa cidade, temos um grande artista chamado Juraci Doria. As imagens dele, várias imagens, são imagens baseadas na xilogravura. Juraci Doria tem trabalhos com xilogravura. E, bom, estamos todos um pouco guardadinhos em casa, todo mundo preocupado com o que está acontecendo no mundo inteiro. E se não podemos ir ao museu das obras de Juraci Doria, no Museu de Arte Contemporânea e Altura de Santana, a Pró Maria faz o quê? Traz o museu para vocês. Então, hoje eu trouxe algumas imagens, foram essas imagens aqui, olha. Certo? A Pró trouxe algumas imagens de Juraci Doria, desse artista da nossa cidade. Olha só, olha essa, fantástica, né? Bom, e se a gente reparar bem de pertinho aqui nessa imagem, olha só? Característica do nosso nordeste, olha. Candeiro, certo? Que é uma luz artificial. Bom, o bolo. Olha os casais, a mulher da janela, que são características, na verdade, das obras de Juraci. Bom, na obra de Juraci Doria, a gente também vai ver o vaqueiro, que é uma característica aí, né, da cultura popular do nosso sertão. E quem é esse vaqueiro? São essas pessoas que tocam o boi, né, que trabalham nas ruas de fazenda tocando o boi, mudando ele de pasto. E foram esses vaqueiros também que foram responsáveis pelo surgimento da nossa cidade, Feira de Santana. Quem aí já ouviu sobre a história de Feira de Santana? E sabe, na verdade, como Feira de Santana surgiu, né? Que começou a partir de uma feira livre. As pessoas foram chegando, chegando. E essa Feira Livre foi tão importante que até hoje a nossa cidade tem o nome, né, Feira de Santana. A Feira de Santana, né? Então, Feira de Santana, ela foi surgindo a partir de uma feira. E por isso, né, a importância desses vaqueiros. Porque eram eles que paravam para comprar coisas e movimentar essas feiras. Bom, e Juracidória, ele traz isso lindamente. Que depois que passa todo esse período, né, vocês podem ir ao museu, vejam aí pela internet por enquanto. Mas Juracidória, ele traz essa característica. Olha esse outro quadro. Onde ele traz o que aqui? Olha. O Mandacarô. O Mandacarô é característico do nosso sertão. É característica de Feira de Santana. Outra imagem aqui de Juracir. Olha. O Violeiro. E também uma característica da cultura popular de Feira. E temos aqui ainda, olha só. Percebam que o Candieiro, que a Proja falou lá atrás. Lembra que a Proja falou sobre ele? Ele aparece aqui uma outra vez. Olha, o Mandacarô e outras e outras coisas. Mas prova-me de uma coisa. Juracidória, quem é? Nunca nem ouvi falar, a senhora está aí mostrando essas imagens. A maioria de vocês já passou pelo cinto de Feira de Santana, certo? E sabe onde fica a prefeitura. Próximo à prefeitura existe um monumento. Amarelo e cinza. Esse monumento foi projetado por Juracidória, que também é um arquiteto. Ele imaginou aquele monumento. Então, assim, Juracidória está presente na vida de vocês. Só que, no entanto, vocês não estão ligando, na verdade, o nome a essa escultura. Então, é só vocês lembrarem quando passarem. Olha, a Pro Maria falou sobre isso aqui. Eu conheço esse artista. O nome dele é Juracidória. Quem quiser saber um pouco mais sobre Juracidória, é só pesquisar aí na internet. Pode perguntar a um adulto também se ele conhece. E não conhecendo, o que você pode fazer? Pesquisar junto com ele. Porque o importante é o quê? Aprender. A Pro Maria está aqui para começar com vocês. Mas isso é para ser construído o quê? Eu e você juntinhos, certo? Temos uma atividade bem bacana para hoje sobre xilogravura. Vocês perceberam que, na grande maioria, a xilogravura só usa uma cor? Vocês sabem por quê? Porque, imagine só, uma placa de madeira. Você vai passar como se fosse um grande carimbo a tinta, certo? E se eu misturar as cores, será que fica tão bacana? Então, por isso que a xilogravura é utilizada o quê? E uma única cor e preta, porque é uma tinta que é muito mais fácil de ser encontrada, certo? Então, vamos lá. E para fazer xilogravura, mas prova, eu não tenho madeira, eu sou criança, eu não posso utilizar nenhum objeto com ponta para poder mexer nisso aí, porque é arriscado. O que a prova vai ensinar para vocês hoje? É uma coisa maravilhosa e que vocês podem fazer aí de casa. Vocês vão fazer xilogravura utilizando isopor, mas é aí que tá. Sim, eu vou utilizar isopor. Será que o nome dessa arte vai ser xilogravura? Bom, e o questionamento aí para vocês, eu quero saber quem pesquisou para saber, será que o nome é xilogravura ou existem variações dessa arte? Tá? Fica a dúvida aí para vocês. Bom, eu vou utilizar, olha esse isoporzinho aqui, olha o que a gente pode perceber em casa, que veio algum pãozinho, um queijo, um presunto, uma mortadela. Olha esse outro aqui, a prova, não tem um desses aqui. Na minha casa, tem um isopor que veio carne moída, que veio frango. Sem uma plaquinha de isopor, tá tranquilo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui e vou fazer o meu desenho, certo? E aí eu tenho aqui várias inspirações, né? Desde o Lampião, ao Violeiro, à Igreja, ao Mandacaru. Então, vamos lá. Eu pego minha canetinha, certo? E aí a minha canetinha eu vou riscando aqui. Não sou uma excelente desenhista, tá? Então, o que a prova vai fazer? Ela vai desenhar aqui, ó, e apertar com bastante força o lugar do desenho. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Vou tentar fazer um Mandacaru. O que é que vocês acham do Mandacaru? Uma boa ideia, né? Vou desenhar aqui o Mandacaru. Certo? A prova tá desenhando aqui direitinho. Olha só como tá ficando. Certo? E sigo desenhando. E aí eu faço o arranjo que eu achar melhor. Olha. O sol. Posso desenhar aves, tá vendo? Bem simplesinho. E lembre-se, dentro de cada um de vocês existe um artista, tá? Vamos lá? Desenhei. E o que é que eu vou fazer? Tá? A prova vai pegar uma... O importante também é o reaproveitamento. A prova vai pegar uma folha de ofício aqui, que já foi utilizada, tá vendo? Ela fez a impressão desse lado e ela vai fazer desse lado aqui agora. O que é que eu preciso? Meu isopor e tinta. Eu posso utilizar um pincel, eu posso utilizar uma esponjinha e eu posso utilizar o meu próprio dedo. A prova vai fazer com o próprio dedo pra vocês verem, na verdade, como é possível fazer isso na casa de vocês. Certo? E aí o que é que a gente faz? Ó. Vai sujando, passando, tá vendo? Ó. Vou, ó. Perceberam que os lugares que a Pro riscou não tá entrando a tinta? E aí eu sigo, ó. Ó. Com cuidado, tá? Se não tiver conseguindo, pede a ajuda de um adulto, do irmão mais velho. O importante é que vocês façam e mostrem, tá? O lado artista de vocês. Estão conseguindo visualizar daí direitinho como a Pro tá fazendo? Olha só. Pro, eu não quero fazer em preto porque na minha casa não tem tinta preta. Só tem tinta cor de rosa. E aí o que é que eu faço? Posso usar tinta rosa? Pode. Pro, eu não consegui essa folha de isopor redondinha. Posso usar uma quadrada? Posso dividir com meu irmão, que também é na mesma série que eu, esse material? Pode também. O importante é o quê? Fazer. E não esquecer de registrar. A Pro ama quando vocês mandam as atividades. Ela fica assim, maravilhada, com a criatividade, com a competência de vocês, com o desempenho de vocês. O coração chega, palpita. Vamos lá. Olha só. A Pro pintou aqui. E aí o que a gente faz? A gente encosta no papel como se fosse um carimbo. Coloquei. Eu coloquei. Ó, passei a minha mãozinha. E depois eu vou retirar com cuidado. Olha que lindo que ficou. Esse é o da Pro Maria. E o de vocês? Cadê? Tô esperando. Vamos lá. Façam. Não esqueçam, tá? De mandarem pra mim. Não esqueçam de mandarem pra Seduc. Botem o Instagram da Seduc. Marquem a gente. Mandem pra escola de vocês. Mandem pra Pro. Mandem pros responsáveis de vocês. Mostrem o artista que vocês estão se tornando. Beijo. Quase a Pro se suja agora de tinta, mas é normal. Todo artista se suja de tinta. Beijo no coração. Se cuidem. E até a próxima.